Vamos agora ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Primeira pergunta, pastor, vem da nossa ouvinte Nua Glória. Ela quer saber onde está escrito na Bíblia o anjo perguntando o nome de Jacó. O anjo perguntando o nome de Jacó se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 27 e 28. E disse-lhe o anjo, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aí está Jacó, nome primitivo, Israel, nome dado pelo anjo, mostrando que Jacó era um homem que lutava, como lutou, no vale de Jaboque. E saiu vencedor, porque Jacó significa suplantador, enganador, trapaceiro. E agora o nome dele foi mudado para príncipe de Deus. É uma mudança não apenas no nome, mas no caráter. Próxima pergunta vem do Anderson, pastor. Ele diz assim, na Igreja Congregação Cristã do Brasil, mesmo já batizado, o novo membro tem que refazer o batismo. E isso é correto, pastor? Ele pede uma explicação. Bom, é uma exigência de pessoas que se ligam a essa igreja. E que quando vão se tornar membros dessa igreja, há uma situação nova que se cria como obrigação de um novo batismo, que nós chamamos o rebatismo. Nós queremos dizer que o batismo deve ser ministrado apenas uma vez. E a fórmula batismal é declarada em Mateus 28, 19, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E que a forma batismal, falei da fórmula. A forma batismal, de acordo com Romanos 6, 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seríamos na da sua ressurreição. Sepultados com ele no batismo, Colossenses 2, 12, nele também ressuscitaste pelo poder, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora, a CCB considera as igrejas evangélicas, sem exceção, como seitas. Todos os que deixam as igrejas evangélicas e são recebidos na CCB, lhes é imposta a condição de novo batismo. E os que eventualmente têm contato com pessoas dessa igreja, sabem com que insistência eles persistem em afirmar que o batismo das demais igrejas é inválido. Adiantam que o batismo nas igrejas evangélicas é realizado pela carne. Você já ouviu essa expressão? Pela carne. O que significa isso? Que esse batismo que nós realizamos são realizados pela vontade do homem e não de Deus. Ora, se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, naturalmente rendemos nossa vontade, a vontade de Deus, quando procuramos fazer exatamente o que foi ensinado em Mateus 28, 19, para que os discípulos de Jesus, indo e pregando o Evangelho, e havendo pessoas que crescem, que fossem batizadas da forma como o próprio Jesus estabeleceu, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e também por imersão, conforme o simbolismo da imersão com o sepultamento, representando a nossa vida pregressa. E quando nos levantamos das águas, representando a nova vida que se dá, o que se deu quando aceitamos a Cristo como Salvador. Então, o argumento de que se utilizam essas pessoas é tão infantil, mas tão infantil, que francamente nós consideramos deplorável usar de um raciocínio desse tipo para justificar um novo batismo. Então, o grande argumento para desprezar o batismo das igrejas evangélicas está na expressão usada na ocasião do batismo. Eu te batizo. Então, dizem, é o homem se colocando na frente de Deus. E por quê? Simplesmente porque aparece o pronome pessoal eu, referindo-se ao batizador ao proferir no ato eu te batizo. Então, qual é o certo? O certo é dizer te batizo. Isso é o emprego do eu. Eu te batizo. Você não acha que esse argumento é um argumento fenomenal? Estou agora ironizando. Como se ao dizer-se te batizo não esteja oculto o sujeito? Se uma pessoa diz te batizo, quem é o sujeito? O sujeito oculto é eu. Ora, francamente, isso é de uma de uma de uma argumentação assim tão supérflua que me parece impossível que pessoas que raciocinam possam usar desse argumento. Agora, qual é o a fórmula batismal dentro desse grupo que rejeita o batismo das igrejas evangélicas? No livrete Pontos de Doutrina e da Fé que uma vez foi dada aos santos, na página 29, elaborado nas reuniões gerais de 1998, nós vamos encontrar uma declaração que que não apresenta realmente uma posição bíblica. Devido à necessidade sempre crescente da obra de Deus, o Senhor fez compreender a seus servos nas reuniões gerais de 1998 que seria necessária a nova edição do resumo de convenções das igrejas já mencionadas no ano de 1936. Então, qual é a fórmula que hoje se batiza? Nós lemos na página 13 desse documento que citei, este sacramento se exerce por imersão conforme declarado no capítulo 2, versículos 12 aos Colossenses praticados pela igreja primitiva em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38 de acordo com o santo mandamento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui está a justificativa para o batismo usando em nome de Jesus Cristo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, temos aqui dois pontos distintos. Primeiro, em nome de Jesus Cristo e segundo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, quando eu digo em nome do Pai e digo em nome do Filho e digo e do Espírito Santo, na expressão do Filho, essa expressão do Filho já não indica o Senhor Jesus Cristo? Porque eu preciso dizer em nome de Jesus e depois repetir em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Duas vezes é citado a pessoa de Jesus pelo nome Jesus Cristo e pelo título Filho. Isso é uma repetição sem base, porque, na verdade, hoje a própria igreja já não faz mais desse tipo de batismo. No ponto de doutrina e de fé que uma vez foi dada aos santos, na página 29, diz assim, nós cremos no batismo nas águas com uma só imersão em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. então está utilizando exatamente essas duas expressões em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quero dizer que a palavra que se encontra em Atos 2,38 não encerra propriamente uma fórmula batismal, mas encerra a autoridade de quem mandou celebrar o batismo e a fórmula que a autor de Jesus Cristo ao ministrar o batismo é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, repetindo, autoridade para ministrar o batismo, parte de quem? De Jesus Cristo. e a fórmula para realizar este batismo que o próprio Jesus instituiu, de acordo com Mateus 28,19 em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Logo, autoridade não se confunde com fórmula. A autoridade é de Jesus. A fórmula é como Ele mesmo ensinou. Ele não ensinou batizar no seu próprio nome. Ele ensinou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim, quero dizer que há muitos crentes que não se importam de conhecer melhor a Bíblia e vão em busca de uma orientação estranha, sem apoio bíblico, e aí realizam um segundo ato de batismo, profanando o primeiro batismo com o que ele foi batizado corretamente, por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a própria ordem de Jesus de Mateus 28, 19. Quero dizer para você, meu prezado ouvinte, quando você ouve a nossa emissora aqui, o nosso programa, há uma tentativa da nossa parte de esclarecer aos irmãos para evitar esses equívocos de pessoas que pensam que estão acertando e estão errando. Primeiro, Efésios 4, 4 e 5 diz a um só batismo. Como é que você que foi batizado corretamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão, você vai se sujeitar a um novo batismo com uma fórmula completamente estranha, confundindo autoridade com fórmula batismal? Autoridade de Jesus, corretamente, ele mandou a fórmula que ele deu para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, pastor, próxima pergunta diz assim, possuímos anjo da guarda, pastor? A expressão da palavra anjo, além de expressar o sentido de mensageiro, também denota um ser espiritual que trata de trazer uma mensagem de Deus como nos diz o capítulo primeiro de Hebreus versículos treze e quatorze agora e a qual e a qual dos anjos disse jamais assenta-te a minha destra até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação? Então queremos dizer que essa expressão de Hebreus um e quatorze espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação nos mostra que não individualizando cada pessoa tem um anjo para protegê-lo mas nós dizemos que os espíritos ministrantes que são os anjos todos eles têm eles têm a incumbência de servir a todo povo de Deus de modo que melhor do que entender cada pessoa tem um anjo nós podemos entender que todos os anjos do exército celestial de Deus e de acordo com Apocalipse 5 versículos 11 e 12 são milhões de milhões e milhares de milhares é melhor ter a nossa disposição um exército do que ter apenas um soldado e os anjos compõem o exército celestial e todos eles estão à disposição daqueles que servem a Deus daqueles que vão herdar a salvação também no assunto de anjos pastor nós podemos dar ordem aos anjos absolutamente não nós encontramos que Deus dá ordem aos anjos e não nós vamos ler na bíblia sagrada salmo 91 versículo 11 porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos então aí está salmo 91 versículo 11 Deus ordena esse negócio de líderes religiosos da ordem a anjos está fora da bíblia sagrada é preciso compreender que eles estão a serviço de Deus como lemos no livro de Hebreus 1 13 14 e que Deus sabe o que melhor é para nós e não nós darmos ordens a anjos que não condiz com a palavra de Deus mais uma pergunta pastor como podemos ter certeza de que a bíblia não foi alterada com o passar dos anos bom de acordo com primeira tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 nós afirmamos que os próprios leitores da palavra de Deus foram informados pelo apóstolo Paulo que a bíblia não é palavra de homens mas palavra de Deus por isso também damos sem cessar graças a Deus pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus a recebestes não como palavra de homens mas segundo é na verdade como palavra de Deus a qual também operem vós os que crestes muito bem em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17 o apóstolo Paulo fala da bíblia como divinamente inspirada toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para redarguir para corrigir para instruir em justiça para que os homens de Deus seja para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra então aí está agora se nós consultarmos dados históricos um dos grandes benefícios trazidos pelas pesquisas arqueológicas no mar morto em 1947 foi descoberta de um manuscrito completo do livro do profeta Isaías datado de aproximadamente 200 anos antes de Cristo que possui um grau de exatidão extraordinário com a cópia do livro de Isaías Isaías antigo que tínhamos até então datado de aproximadamente 900 anos depois de Cristo assim nós cremos na inerrância da Bíblia Sagrada toda a escritura é divinamente inspirada do livro Obrigado.